Muito bem, pessoal. Nós já falamos bastante sobre as duas disciplinas transversais que vão tratar do desenvolvimento integral do potencial humano. Devemos falar também que estas disciplinas estão cumprindo uma parte importante do que nós chamamos de método IPOG. O que é o método IPOG? Bom, o IPOG está muito antenado com as inovações na área da educação. A educação, cada vez mais, precisa colocar o aluno em uma posição muito proativa. É o que se chama hoje de metodologia ativa. O IPOG, em 2017, também passa a trabalhar cada vez mais em sala de aula, inclusive na pós-graduação, como já faz na graduação, com métodos ativos. Estamos trabalhando com ciclo experiencial. Na verdade, são três pilares. Vale a pena mostrar que pilares são esses. O primeiro é uma formação continuada do educador. Este ano estamos já criando uma academia virtual, academia em EAD, para que o professor IPOG possa ter acesso a uma formação continuada. Com andragogia, neurociência, o próprio ciclo experiencial, o método IPOG. Ele entender cada vez melhor como levar a sua aula, a sua experiência, que ele já é um professor muito experiente na sua área, mas que ele possa trazer isso dentro de um método que nós chamamos, então, método IPOG. Além disso, o segundo pilar é a forma como isso acontece dentro da sala de aula, com o uso de tecnologia, com o uso do método, que inclui essa problematização desde o início da aula, fazendo com que o aluno seja muito ativo. E o terceiro pilar é justamente o plenitude, ou as duas disciplinas, das quais nós já descrevemos em todos os vídeos anteriores, explicando que é muito importante que o aluno não seja apenas sensibilizado para um conhecimento técnico, mas seja também preparado para a própria vida, que ele conheça os caminhos para o seu desenvolvimento integral. Então, este é o método IPOG. Um resumo, um resumo bastante rápido aqui, para que você entenda que isso também faz parte do método IPOG. Legenda Adriana Zanotto